Música Olá, hoje o Diálogos Moveses está em São Paulo, com grande alegria conversando com Gilberto Maringoni, professor da Universidade Federal do ABC, especialista em relações internacionais, autor de dois livros sobre Venezuela, e hoje você vai conhecer um pouco a transformação que acontece na Venezuela. O processo eleitoral foi uma vitória do socialismo do século XXI? Tudo bom, Orley? Tudo bom. Olha, a gente teve na Venezuela, nesse começo de ano, um evento trágico que todo mundo conhece, que foi a morte do presidente Chaves. Chaves teve um papel fundamental nas transformações sociais da Venezuela nos últimos 15 anos e é uma figura insubstituível. Foi a primeira eleição nesse período na qual ele não participa. E a oposição de direita teve um desempenho muito forte e quase ganha as eleições. Foi uma diferença de 1,7 pontos percentuais. O chavismo, que são esses setores que se aglutinavam em torno do ex-presidente, venceu as eleições. Venceu de uma maneira suada. E essa vitória, por essa diferença pequena, vai determinar a organização do governo, vai determinar muito do comportamento da oposição nesses próximos anos. O importante é o seguinte, uma etapa se fechou. Que etapa foi essa? Essa etapa de dar uma prioridade ao social e da riqueza petroleira, a Venezuela tem as maiores reservas do mundo, dessa riqueza ser voltada para o bem-estar da população. Mesmo com essa diferença pequena, o ataque das redes de televisões, das elites, foram muito grandes. E o importante nesse caso é a vitória e esse processo continuar. Inclusive é tempo necessário para a população se reorganizar e mostrar o quanto foi importante essa transformação. Você compartilha dessa visão? Claro, eu acho que foi decisivo, não só internamente a Venezuela, para as transformações sociais continuarem, mas para o contexto latino-americano. Porque depois da vitória do Chávez na Venezuela, é que houve a possibilidade da Argentina conhecer governos como o dos Kirchner, que tiraram a Argentina literalmente do buraco. O governo Evo Morales na Bolívia, o governo Rafael Correia no Equador. E mesmo a vitória do Lula aqui no Brasil, embora eu ache que o governo Lula não está muito longe do ser o que o Chávez faz, tem feito na Venezuela, mas a vitória dele está embalada nessa tendência da América Latina de sair um pouco do script neoliberal que estava marcado nos anos 90. Foi decisivo essa vitória, foi importantíssima e foi mais importante ainda, porque os Estados Unidos fizeram e fazem uma pressão enorme, não só para tirar o Chávez, como aconteceu no golpe de 2002, mas para logo de saída pressionar o governo Maduro, colocar em dúvida a lisura do processo eleitoral, querer a recontagem dos votos, ameaçar com retaliações e coisas de outro tipo. Então, é uma vitória, é uma resistência e é um marco que fica. O processo de transformação vai continuar. Diferente de ouvir passivamente o que diz as redes de televisão, nós vamos refletir. Esse processo da América Latina é muito rico e coloca uma outra perspectiva para a humanidade, inclusive. Claro, sem dúvida. Esse comportamento das redes privadas de rádio, televisão e dos jornais fica patente, porque depois da eleição venezuelana, uma semana depois, nós tivemos eleições no Paraguai. No Paraguai, elegeu-se um presidente que tem várias acusações de crimes, entre eles de contrabando, falsificação e outros. A grande imprensa não se mostra indignada com isso. Se mostra indignada pelo fato do Maduro ter ganho com uma diferença pequena, alegando fraudes e tal. Não tem nenhuma prova de fraude. Então, esse cerco, a população venezuelana conseguiu vencer. Podemos dizer que é socialismo com democracia? Olha, ainda não existe socialismo de verdade na Venezuela, ainda é uma sociedade capitalista e tal. Agora, essa questão do socialismo e democracia é um debate muito grande, porque o socialismo pressupõe o seguinte, você tem que distribuir a riqueza. Para você distribuir, essa riqueza tem que ser tirada de alguém. Ela vai ser distribuída de quem tem muito. Partilhada. Vai ser partilhada. Quem tem muito não vai querer. E geralmente, quem fala que o socialismo não é democrático, é quem tem muito. Quem tem a imprensa, quem tem a televisão, fala, não, não é democrático. Claro, nós vamos ter que repartir a riqueza. A concentração de terras não vai poder continuar. A concentração de riqueza, a especulação financeira vai ter que ser atacada. Esse é o caminho que a Venezuela procura trilhar. Esse caminho eleitoral é um caminho pedagógico, porque a população não só acompanha, mas passa a ser ela mesma agente, protagonista dessas transformações. E é o que acontece na Venezuela nesses dias. É uma luta a favor das maiorias, a favor da elevação do salário. Você sabe que os salários na Venezuela, salário mínimo, se elevou muito. A Venezuela tem um baixíssimo desemprego, está em torno de 5%. Você tem uma taxa de emprego formal mais alta que no Brasil. Nós estamos na Venezuela com 59% dos trabalhadores que têm carteira assinada. Quando o Chaves entrou era 47%. Você está eliminando o analfabetismo, um país que tem taxa zero de analfabetismo. 95% dos habitantes das cidades têm água encanada e tratada. Em dois anos e meio você construiu 350 mil moradias, que é para um país de 30 milhões de habitantes, é muita coisa. Então, essas transformações têm coisas concretas no dia a dia da população. As pessoas falam, mas tem violência. Sim, tem violência. Não tem violência como tem no Brasil. Como é um país atrasado, como somos o nosso pai. Com desigualdade. Com desigualdade muito grande. É um país que tem uma carência ainda de indústrias, porque o petróleo sustenta aquela sociedade. Quando você tem 95% das exportações, do valor das exportações, são do petróleo, o petróleo é uma riqueza que brota do solo. Basta você refinar e exportar. Às vezes você exporta em estado bruto. Isso desincentiva a indústria interna. Porque é mais barato você comprar automóveis, computadores, aviões, câmeras, lâmpadas, carne no exterior, do que você instalar uma indústria que ela vai começar a se viabilizar, ou seja, dar lucro a se pagar, 15 ou 20 anos depois de feito o investimento inicial. O Brasil também tem reflexo, né? Tem, porque a Venezuela, não só para a esquerda, mas você tem, para o empresariado brasileiro, é muito importante a Venezuela ter entrado no Mercosul e é muito importante que a Venezuela continue um país estável. Por quê? Porque as exportações brasileiras, elas se multiplicaram por 7 entre 2002 e 2010. Hoje nós temos um comércio bilateral de quase 7 bilhões de dólares, vantajoso para o Brasil. A Venezuela, para você ter uma ideia, é um país que exporta petróleo, importa muita coisa, mas mesmo importando quase tudo, de frango, avião supersônico, eles têm um superávit na balança de pagamentos. O que quer dizer superávit? Quer dizer, eles vendem mais do que importam. Eles têm um saldo de 52 bilhões, eles exportam 95, e importam 52, de 43, me discute, de 43 bilhões. Ou seja, eles têm uma propensão a importar. O Brasil precisa exportar. O empresariado brasileiro quer exportar para a Venezuela. Então, não são só os movimentos sociais brasileiros que querem a estabilidade, querem a manutenção dessa tendência que fez a Venezuela crescer. O empresariado, o comércio brasileiro interessa muito. Que papo bom, ficaríamos horas aqui conversando, pena que o tempo é curto. Marigoni, fica à vontade para falar para a nossa galera do Diálogo do Movimento, o que você quiser, né? Bom, Arley, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você e dizer o seguinte, essa questão da Venezuela está num contexto do continente latino-americano, que é onde as coisas acontecem no mundo. A crise mundial atinge a Europa, em especial a Grécia, Espanha, Itália, Portugal e pega a América Latina também. No entanto, aqui existe um fator diferenciado. Existe uma insatisfação, uma luta e uma luta que está gerando saídas políticas. A gente não tem saída fora da política e da democracia. Com governos eleitos democraticamente que tentam fazer a duras penas um processo de transformação social. Eu sou muito otimista com esse processo, sabendo que ele vai ser duro, mas sabendo também que dessa dureza é que pode nascer a novidade política do mundo. Obrigado. Obrigado você, Marigoni. A gente já falou a importância que o Marigoni tem no estudo da América Latina e o militante de longa data. E o Diálogo do Movimento é assim. Conversa com você e tenha atitude e ajuda a construir um mundo novo. Até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri